Olá amigos e amigas do Tintubers, vamos novamente aqui o Tintubers Geeky Aí galera, uma novidade legal, fãs super-heróis e da Pixar têm esperado há um bom tempo pela sequência de Os Incríveis, que estreou em 2004 Algum tempo atrás foi revelado que uma sequência estava em processo de desenvolvimento estrearia em 2019, agora sabemos que o filme chegará um pouco antes do esperado Inicialmente Os Incríveis 2 estrearia em 2019 Porém, segundo o Hollywood Reporter, o filme foi removido para 15 de junho de 2018 Enquanto isso, Toy Story 4 foi adiado para o dia 21 de junho de 2019 Aparentemente os filmes mudaram a data de devido a produção acelerada de Os Incríveis 2 Além disso, parece que a popularidade e a ansiedade em torno do filme, junto à recepção fria de Toy Story 4 Fizeram com que a Pixar decidisse alterar as datas Provavelmente devemos ouvir mais novidades na D23 No próximo ano, que será entre 14 e 16 de junho Foi na feira deste ano da Toy Story 4 e Os Incríveis 2 foram anunciados Então é isso aí galera, obrigado por estar acompanhando aqui no canal Não se esqueçam de se inscrever e curtir o vídeo Um abraço para todos vocês e até a próxima!